Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver, a Netflix abriu uma votação pra gente que é fã escolher quem vai ser a voz do Lof. Cara, a primeira coisa que eu tenho que comentar aqui, eu quero falar, eu fiz um vídeo de reação do trailer, eu fiz alguns comentários de diferenças e tals. Muita gente interpretou como uma reclamação, mas não foi uma reclamação, foi só um comentário de algumas diferenças. Afinal, é uma adaptação, diferenças existirão. Eu, sinceramente, não acho que essas pequenas diferenças vão ser aquela coisa que, uau, como isso vai estragar a obra? Ah, o SOP não tem nariz grande? Ok. Sandy não tem a sobrancelha? Tá, beleza. Vamos ver a interpretação, vamos ver tudo mais. E eu tô bem mais propenso a apoiar muito essa live action, principalmente depois de ver o carinho que os atores, principalmente o Inhaki, tem com a obra. Você viu a reação dele no trailer chorando. Cara, porra, isso aí já me fez... Mano, pode ser uma merda. Eu vou estar lá apoiando, porque, primeiro, é o One Piece. Segundo, você vê que eles estão dedicando ali o amor pela obra. E eu acho bem interessante isso. Por quê? Porque a gente sabe que a dublagem sempre cria aquele... Aquela coisa assim, hum, nossa, essa voz não combinou, essa voz não ficou legal. E o Luffy é o protagonista. Então a Netflix chegou e falou, ó, seguinte, Temos aqui três opções. Escolham. Começaram os jogos. Então aqui, ó, vamos zarpar. Provavelmente, este vídeo não será monetizado, igual foi o vídeo de reação do trailer. A Netflix, acho que vai ter musiquinha aqui, talvez a Netflix não deixe monetizar o vídeo. Então se você quiser apoiar este canal, torne-se membro ou deixa aí uma gorjetinha, não valeu demais que isso ajuda bastante. Bora aqui começar? E, ó, nós temos aqui Daniel Figueira, Lipe Volpato e Vini Takahashi. E eu vou clicar aqui pra ouvir a voz deles. E aqui é a hora que a Netflix desmonetiza. Mesmo a gente ajudando a divulgar? Aí, quem se importa, né? Vamos ver. Desde que eu era criança... Eu vou tampar a cara do dublador aqui pra eu poder associar a voz com o personagem e não com a pessoa que tá dublando, né? Mas eu preciso de uma tripulação, Léo. E eu acho... Que juntos podemos formar um belo time. Hum, ok. A voz ficou bacana. Ok, ficou boa a voz. Vamos ver o golpe. Tá, ok. Ficou bom. Ficou bom. Ok. Vamos ver aqui o Lipe Volpato. Lipe Volpato é o Midoriya, não é? Eu acho que é o Midoriya. Não lembro direito. Vamos de novo tampar aqui a cara do dublador. Porque eu não quero ver ele, eu quero ver a voz. Tá. Eu vou ser o rei dos piratas. Eu vou ser o rei dos piratas. Eu só preciso de uma tripulação, Léo. E eu acho que juntos podemos formar um belo time. Essa aqui tem voz de molecote. O primeiro tem uma voz um pouco mais máscula, né? Esse aqui tem voz de molecote. Bem a cara do Luffy mesmo. Cara, eu adorei esse bug. Puta que pariu, velho. Eu tô sentindo um pouco de tensão no meu bando. Não somos... É, essa voz ficou bem bacana mesmo. É, gostei mais dessa voz. Cara, eu vou fazer um comentário. Assim, é meio estranho falar de proporcionalidade em One Piece. Mas, eu ainda estou estranhando pra caramba este Sandy. Porque o Sandy é mais magrelão. Esse Sandy tá meio parrudo, né? Só que eu gosto tanto do ator. Que eu tô tipo assim, foda-se. O maluco pode vir até o Sandy careca. Que eu vou dar risada pra caralho, mano. Eu gosto pra caramba. Porra, eu fico acompanhando eles no Instagram lá. Nossa, o Taz é da hora. Gente, boa pra cacete. Parece ser muito da zoeira. E você vê que o maluco parece que tá gostando. E agora, vamos aqui em Vini Takahashi. A última voz. Opa, tem que dar o play primeiro, antes de tampar o rosto. Uma voz mais sossorrada. O mar me chama. Então, eu tô partindo em busca do meu sonho. Eu vou ser o rei dos piratas. Porra. Eu só preciso de uma tripulação leal. Nossa, adorei. Juntos podemos formar um belo time. Eu adorei a entonação da voz que ele deu aqui. Puta que pariu. Essa voz combinou muito, velho. Não faz muito tempo que a gente tá na vida. Mas, sei que protegemos um ou outra. Vamos ver o golpe. Gomo, 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 Gomo. Caralho, arrepiou. Todos os grandes lutadores gritam o nome dos ataques. Não, não, não. Ah, esse. Não dá. Não dá. Mano, assim, todos os outros são bons. Mas esse último, Vini Takahashi. Puta que pariu. Nossa, velho. Olha, tá até lacrimejando aqui. Votei. Dei meu voto. Quer dê? Olha, a votação tá bem acirrada. 23, 38, 39. É um sinal de que, pô, bacana. Gostei. Nossa, velho. Tô até emocionado aqui. Bom, o link pra você votar tá fixado aí no topo dos comentários. Entra lá. Vota. Analisa. Ouve com calma. Nossa, bicho. Essa última voz me pegou. Vini, ó. Mesmo se você não for escolhido. Na verdade, o Vini, o Daniel, o Lipe, todos ficaram muito bons. Mas, assim, que esse é o de preferência. Combinar com o personagem. Que passou uma emoção. Que trouxe aquele tomzinho de voz meio abobado. Mas não tão abobado do Luffy. Eu acho que o Vini conseguiu chegar mais próximo disso, assim. Que eu imagino a voz do Luffy e tals. Cara, é isso. Votei. Espero que vocês votem. Independente de quem ganhar. Parabéns por vocês terem escolhido. Eu tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho excelente. E eu, com certeza, vou estar lá pra acompanhar, apoiar. Porque é isso, né, meus queridos? É One Piece. E... Simbora!